Olá, o Expressão está começando na nossa TV APRP. A gente começa o programa de hoje dentro desse clima junino e na nossa homenagem à grande rainha do forró. A gente começa o programa hoje com o marinês e sua gente. Vamos conferir. Seu Malaquia preparou cinco peba na pimenta, só um pouco de champinha. Seu Malaquia convidou mais de quarenta, sempre estou convidado. Pra comer peba, você também, Maria Benta. Benta, foi logo dizendo que arder não quero, não. Seu Malaquia então lhe disse que pode comer sem suco, pimenta ou não arde, não. Benta, começou a comer, a pimenta era da brava, dando pra ver. Ela chorava, se mal vivia, se eu soubesse desse pé, eu não dormia. Ai, 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 que uma Malaquia. Ai, ai, você disse que não arria. Ai, ai, tá vendo pra danar. Ai, ai, mas tá fazendo uma relinha. Ai, ai, mas tá fazendo uma relinha. Ai, 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 seu Malaquia. Ai, ai, você disse que não arria. Ai, ai, tá vendo pra danar. Ai, ai, mas tá fazendo uma relinha. Ai, 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 seu Malaquia. Ai, 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 tem uma latinha Ai, ai, você diz que não agonia Que maravilha, né, pra gente relembrar Nossa eterna rainha, Mara Inês Coisa boa Aliás, cortesia do meu querido Historiador e pesquisador, Paulo Correia Bom, gente, no programa de hoje A gente vai conversar com o meu querido Compadre, amigo, irmão, Paulo Lobo E Fábio Lima Os dois juntaram, agora vamos fazer forró Vamos saber um pouco dessa história Também no programa, Lindo Correia, que já está aqui com a gente De lagarto para a cinematografia Do mundo Vamos saber um pouco dessa história Também meu querido Samuel Albuquerque Que é diretor do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe Fazendo 100 anos agora em agosto A gente volta já já Cultura é o que a gente faz Olá, gente, de volta aqui no Expressão Pela nossa TV APRP Maravilha Lindo Correia E agora fiquei surpreso de saber que eu conheci Quando eu entrei na internet, no site seu No YouTube, não No YouTube, acho que sim Alguma coisa O que apareceu de cinematografia Você fez JFK Isso Você fez JK 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 Você fez vários filmes, vários espetáculos de teatro Está acelerado no Rio de Janeiro já há quanto tempo? 30 anos Como habitante do Rio de Janeiro há 30 anos Você saiu daqui mamando? Nem tanto, nem tanto Eu fui aluno do Arque do Cezano E cheguei a sair daqui formado já Fiz faculdade de odonto na Federal do Sergipe Eu falo que a odontologia me deu uma carta de euforia para fazer a minha arte Você me lembra um grande amigo, um grande compadre, amigo, irmão Que é o César Macieira Que não está mais com a gente, está no plano superior César, você se transformou em odontologia Foi para o Rio de Janeiro fazer teatro Na verdade eu não fui para o Rio de Janeiro fazer teatro Eu fui fazer um curso de especialização em periodontia na Policlínica Geral do Rio de Janeiro Pronto, ele se formou em medicina e foi fazer residência no Rio de Janeiro E fomos fisgados, né? Largou tudo para fazer teatro, acabou Aí fez várias novelas, fez cinto de ficar com a palma dela Fez um monte de cinema, um monte de teatro Nossa, é uma história parecida, né? Pois é, é uma história muito parecida Muito parecida É isso que eu estava achando interessante E aí? Aí você fez odontologia Foi para lá fazer especialização Como é que no momento surge o teatro nessa história? Olha, eu acho que sempre teve dentro de mim A minha avó, pureza na cidade de Lagarto Ela é professora da escola dominical da igreja presbiteriana de Lagarto E eu sempre gostei de aparecer, né? E a gente tinha um teatrinho infantil da igreja, as histórias bíblicas, né? E eu terminava interpretando alguns personagens de criança Mas eu sabia que aquilo também era uma brincadeira, né? E a família queria ter um filho doutor Eu cumpri meu papel É o caso do César também Exato Ele chegou de pomo, não era isso que vocês queriam? Pronto, está aqui Está aqui, exatamente Muito interessante Eu não sabia desse paralelo É muito bacana Mas eu gosto muito de fazer odonto Faço com a odontologia Algumas vezes por semana que me dá um fixo Porque mesmo no Rio de Janeiro Você continua fazendo odontologia? É, porque você tem que ter Eu tenho um vínculo empregatício com o odonto no Rio de Janeiro Que paga meu condomínio O custo de vida no Rio de Janeiro é meio alto, né? Então a gente lidar com a instabilidade de cultura Mesmo no Rio de Janeiro É muito complicado, assim Eu já tenho 21 anos de estrada Entre muitos espetáculos Filmes que me deram uma visibilidade Um respeito muito grande E televisão, algumas coisas Eu acho que o... Mas você pode também lidar com o hiato Com uma lacuna Onde esses trabalhos podem não acontecer E você precisa As contas continuam Você tem que sobreviver E a gente lida num país Eu estava até falando aqui com o Samuel Que é um outro convidado Que a gente lida com essa coisa do descartável A cultura no nosso país Não é muito preservada em relação às coisas Então você tem que diversificar ao máximo O seu leque Porque você vê Eu sou muito amigo da Carmélia Alves Que é a rainha do Baião Foi através de mim Que o meu irmão Paulo trouxe a Carmélia Para o Fórum do Forró E hoje ela está com 89 anos No retiro dos artistas no Rio de Janeiro Completamente esquecida É um absurdo Isso não é uma questão que a gente pensa Outros atores que fizeram No início da minha carreira de ator no Rio de Janeiro Também estão à margem Porque, não sei Sai de um certo nepotismo Ou de algumas coisas que acontecem Então eu faço uma linha meio Vou comendo pelas beiradas É um exemplo que eu falo muito sobre isso aqui Que muito Fico indignado com isso João do Vale morrer como indigente Em um hospital de São Luís É inadmissível É impossível É inadmissível É uma coisa absurda Mas enfim Foi para o Zequete Zequete Pois é Acho que o pessoal da Opinião Só salvou o Nara Mas também o Nara Era filha de burguesinha Nara era uma patricinha Da Zona Sul Carioca Nós temos algumas fotos suas Que a gente conseguiu Mostrar algumas fotos A primeira foto aí do Lino Essa é do baú Pois é Essa eu tinha Aí lagarta ainda Com certeza Essa foto foi aqui em Aracaju Que meu tio era um fotógrafo Chamado Agnaldo Moraes E tinha um foto Chamado Real Foto E foi feita essa foto Você tinha que dar Algum ano? Ah, eu acho que um ano Vamos mais uma foto Isso é que lá Saudade Aí a família toda Aí o Paulo Correia Qual o Paulo Correia ali? É o segundo Os quatro são filhos De roupa branca Aquele outro de roupa cinza É o Abadelson Que é primo da minha mãe Eu estou aqui Num momento também difícil Que minha mãe acabou de partir Agora dia 8 de junho E é um momento Que eu estou ainda Muito embargado Com essa ruptura De um laço tão forte E é um praça Filomeno Hora em Lagarto Meu pai E os meus outros irmãos Mais uma foto Tá vendo aí? Aí você já gostava De aparecer Não falei pra você? Isso é um desfile De moda Infanto-juvenil Ainda no Rotary Club de Lagarto Lançamento de moda Praia Infanto-juvenil Verão Lagartense Então mais uma Com a Xuxa A rainha dos baixinhos Já não era tão baixinho Mas nessa época Ela era dos grandinhos também Ela povoou esse universo Vamos mais uma Aí pronto Com a deusa Com a deusa Aí eu sou suspeito Porque Betânia pra mim É uma coisa muito mágica O viver Betânia a primeira vez no palco E ali do lado Não sei se você consegue ver A Marisa Monte Tá flertando É ali a Marisa Monte É verdade A Marisa Monte Tá no canto Olhando essa minha dedicação Pela Maria Betânia Que é um dos meus maiores ídolos musicais do Brasil Tá ali todos nós Discutível Mais uma Opa Essa foto aí A namorada não pode ver Essa aí é a Maria Cláudia Que foi uma das mais atrizes do Brasil Pusou três vezes na Playboy Fez várias coisas importantes Filmas do Cury Acredito Nota-se Isso é no meu apartamento No Rio de Janeiro Tá vendo aí É a Maria Cláudia A Maria Cláudia A grande Maria Cláudia Minha grande irmã lá Tem mais alguma foto? Acho que não Ah, tem o filme JK 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 Direção do Zelito Viana Que é irmão do nosso querido Chico Anísio Foi um trabalho bem bacana E a gente vem crescendo Num projeto de muito aprendizado Que fazer teatro e arte É sempre um desafio, né? Cada trabalho é um desafio Claro Tenha dúvida Não tem mais foto, não? Não sei Não, tem, mas não tem mais Mas então E você me trouxe aqui Dois DVDs Esse aqui Quem Aguenta com essa Verdade Isso aqui é... Foi uma comédia Teatro 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 Fizeram a teledramaturgia Exatamente Olha aqui Quem Aguenta com essa Verdade Espetáculo de teatro Ainda tá em cartaz, não? Ficamos um ano em cartaz No Shopping da Gávea No teatro Precisava de Copacabana Cinco atores Eu, uma menina que foi Paquita, né? Que fazia minha filha E ela fez Caras e Bocas também O Alex Gomes Que fazia o Mordomo Gay Espetáculo Foi muito bom Olha aí Aqui, Cais de Balongo... Sangra da Terra. Isso é um longa documentário sobre essa questão, um trabalho maravilhoso do cineasta Vavá de Carvalho, onde eu tive o privilégio de trabalhar com um dos meus ídolos, que é a Luiz Melodia. Eu contrasto com ele e trata-se de uma história muito delicada dessa questão que o Rio de Janeiro é uma cidade da alegria, do carnaval. Mas no Rio de Janeiro, no século XIX, aconteceu um dos maiores holocaustos da humanidade. Durante essa construção do porto do Rio de Janeiro, veio à tona mais de milhares de pedaços de fêmur, tíbia, ossos, porque havia um cemitério clandestino, onde era o Cais do Balongo. E aí o cineasta resolveu criar esse documentário. O governo de Angola se apaixonou por esse projeto. Esse filme foi exibido em várias salas, no Festival de Cinema Afro-Cariuaca. E é um trabalho que eu tenho a maior honra de ter recém-feito agora, né? Olha aí, precisa avisar o pessoal do Núcleo de Produção Digital Orlando Vieira, que é outro grande nome na nossa cinematografia, para a exibição aqui. Não, eu adoraria que fosse exibido porque ele tem um resgate cultural e é tão primoroso o depoimento dos antropólogos. Eu aprendi tanto, não só sobre a cultura do Rio de Janeiro, mas sobre a cultura do país, né? O Brasil, na realidade, tem essa construção. É uma referência, né? É uma referência, que isso, na realidade, só viu a superfície. O Jornal Globo colocou assim, um drama sob o chão, porque com a construção do porto, toda essa quantidade de ossos e material que os africanos trouxeram para cá, que chegaram em uma condição sub-humana, vieram à tona depois de 300 anos. E esse documentário foi muito bem acelerado. E esse DVD já está no mercado? Esse DVD tem algumas lojas alternativas, porque, infelizmente, o que está no mercado, tem coisas muito boas, mas tem coisas que não são tão boas. Como foi um DVD, um longa-metragem criado por vários apoiadores, o Instituto dos Pretos Novos, e o Luiz Melodia também fez um trabalho lindíssimo, sugerindo que o local... Mas tem algum site que o pessoal possa entrar e... Pode, tem no YouTube, você vai ver várias coisas, mas eu posso conseguir esse projeto para vocês, e adoraria que aqui fosse exibido... Não, não tenha dúvida, mas é o pessoal que investe no programa, por exemplo, quer adquirir o DVD, o Cássio do Valongo, o Sangra da Terra... Eu posso sugerir que pode conseguir esse DVD, o Cássio do Valongo, entrando em contato diretamente comigo, pelo e-mail lino-correia, rj, correia sem ir, né, é arroba hotmail.com. Então pronto, olha aí. É um projeto fantástico, eu acho que cabe um pedaço da história do Brasil, estar nesse DVD sintetizado com... E a gente fica honrado, e tem um Sérgio Pan... Outro lagartense, também fantástico, ator, ainda não chegou no Rio de Janeiro, que é o meu amigo Iviu Mar. Eu vi o Mar, conheço, eu vi o Mar, está pronto para o teatro. Eu vi o Mar trabalhando em Lagarto, no dia do lançamento do livro sobre a política lagartense. Ele escreveu um livro também, ele participou do Edital, foi premiado com a publicação do livro dele, um livro de poemas. Eu estou devendo isso a você, você vem aqui no programa. Mas a gente já fez várias interpretações de vários poemas, inclusive a gente interpretou um grande amigo meu, que é o Marbrandi, realmente fantástico, o Iviu Mar é um cara... Sabe, ele é teatro, você olha para a cara dele, vê que ele é ator de teatro. Ele tem a coisa visceral, né? É, exatamente. Porque por mais que a gente faça televisão, eu fiz uma participação na Casa de Sete Mulheres, foi muito bacana. Olha, eu vou chamar o Lino Corrêa, que ele tem o perfil do gaúcho. Eu lembro assim, olha, eu sou gaúcho de lagarto, mas está tudo bem, não tem problema. Eu faço com o maior prazer. E fiz também o clone, linha direta e tal. Mas o teatro, eu acho que é o grande termômetro do ator, do artista, né? Você abre a cortina e cada espetáculo parece o mesmo, mas a receptividade da plateia é única e é especial para aquele espetáculo. Se você for embora com o Rei Lia, o Rei Lia você está fazendo, acho que leitura dramática. Pelo que a gente via, acho que é mais ou menos isso. É, o Rei Lia é um projeto que seria inicialmente uma leitura dramatizada, como você falou. Mas aí a direção glamourosa do Gilberto Gavronski, que está sendo, que fez o Rei Lia com o Raul Cortez, ele falou, não, vamos fazer, são nove atores em cena. E eu, o Lino Corrêa, o Del Gacês, que está na novela Carrossel do SBT, não sei se pode falar. Tô lógico. O Sérgio Fonta, que está no remake do Chocolate com Pimenta, a Beatriz Pena, Gina Teixeira, ai meu Deus, Patrícia Pinho, que faz cara de pau da Rede Globo, Angelo Matos, o Marcos Toledo, que faz o protagonista, que divide o personagem com o Angelo Matos, quando o Marcos Toledo não está muito bem nesse momento, aí tem sido substituído pelo Angelo Matos. E o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro está patrocinando esse projeto. Que bom. Junto com o Instituto Chiquinha Gonzaga de Atores, que tem como presidente o Raimundo Alberto, é bom a gente citar o nome das pessoas. Claro. É uma adaptação de duas grandes autoras, que é a Isis Baião e a Eva Procter, e fez esse projeto, a gente tem recebido, fizemos já quatro cidades, começamos por Niterói, aí fizemos Petrópolis, Itaperuna, Volta Redonda, e encerramos essa temporada no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, nos dias 5 ou 6 de novembro. Me parece que vocês não fazem só uma dramatização, vocês fazem também uma piscina, e fazem debates. Não, não chega a ser. Seria uma dramatização, mas na realidade passou agora para uma encenação dramatizada, porque tem marcação de cena, tem luz especial, tem figurino, acessórios de figurino, e tem também uma coisa que é legal, uma sonoplastia, uma música belíssima, e o Conselho Regional criou debate pós o espetáculo. Isso é que eu acho muito importante, né? Que é, além de ser um instrumento fantástico para a formação de plateia, principalmente no Brasil, que a gente... Isso é uma cidade do interior, mesmo chegando no Rio de Janeiro, a gente chegou em Itaperuna, que fica já a fronteira com o Espírito Santo, e havia uma multidão, eu fiquei muito, assim, feliz, porque a gente que está na coxia, a gente vê o burburinho, as pessoas falando, e aquele frio na barriga, eu faço um vilão, né, na história, e assim, é tão bacana você chegar ali aquecido, e depois você receber aquela... Isso dá uma coisa de revigora tanto nossa... Não é uma questão apenas de ego, é o ofício de exercitar a nossa função, né, que é levar a arte, né, para as pessoas. Não tenho dúvida. Lindo, obrigado por ter vindo, uma honra muito grande recebê-lo aqui, fiquei muito contente de saber, não só do Lagarto, mas por ser irmão também de outro querido amigo, que é o Paulo Corrêa. Que estamos, eu te falei. Quero, nesse momento, se bem-vindos, desejar uma grande, assim, homenagem, a talvez a mulher mais importante, que é a dona Orlete Corrêa, que acabou agora, nesse momento, de ir para um outro plano de luz, e que, acima de tudo, é para a Orlete que eu desejo todo esse sucesso, no momento que ela se encontra. Orlete, você é responsável por eu estar crescendo, por eu estar acreditando na arte, e por manter meu lado lagartense tão aceso. Obrigado por ter vindo, uma honra muito grande recebê-lo aqui. A gente volta já, já. Cultura é o que a gente faz. A gente volta já, já. A gente volta já, já. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Meu querido Samuel Albuquerque Uma honra muito grande Mas antes da gente começar a conversar Eu vou abrir um espaço no programa hoje Para homenagear uma querida amiga Aliás nós estávamos com a gente aqui ó E O capricho danado dele Levou para fazer Bismo Lá no céu Estou falando da minha querida grande jornalista Grande mãe, grande mulher Espetacular amiga Silvinha Oliveira E O ano passado Nós estávamos fazendo um trabalho Em Candidato de São Francisco Com relação ao documentário Pífanos Que foi exibido esta semana Aqui na Peripê Acho que na quarta-feira E que vai ser exibido No sábado e no domingo Eu não sei bem os horários Mas esse documentário nós estávamos fazendo lá Eu pedi então a ela que me desse uma entrevista Sobre o belíssimo trabalho Que ela vinha fazendo Lá em Candidato de São Francisco E ela me deu essa entrevista E para a gente matar a saudade dela A gente vai reprisar agora Tá bom? Maravilha Vamos rever então minha querida Silvinha Em Candidato de São Francisco Pascoal Nesses últimos anos Tem havido uma grande transformação Primeiro que nós procuramos trazer a nossa experiência Para que transformasse Esse produto Que é uma verdadeira obra-prima Afinal Em uma única região Nós temos desde o Bioma Caatinga Que é genuinamente brasileiro Não só isso A questão do cangaço Que é um produto fortíssimo E que a gente tem procurado valorizar Principalmente identificando pessoas Que fizeram parte dessa história E em momento algum A gente deixa de desenvolver esse produto Sem estar integrado Principalmente com o município vizinho Que é Poço Redondo Local onde Lampião Maria Bonita e seus nove companheiros Foram mortos E é justamente nessa região Onde no mês de julho A gente procura fazer aqui O nosso encontro cultural Que acontece sempre Encerrando com a data Do 28 de julho Que é aniversário de morte De Lampião e o seu bando Que aconteceu aqui na região E tem muita história para contar Além disso Nós também trabalhamos Pascoal A questão da arqueologia A arqueologia A arqueologia é muito forte Aqui na região do Complexo Xinguó E a gente procura consolidar isso Canindé e São Francisco Como portal de entrada Para o Complexo Xinguó Porque Canindé Nós não podemos trabalhar sozinhos Nós temos que estar integrados É isso Bom Samuel Albuquerque Uma honra muito grande Recebê-lo aqui no programa O Instituto Histórico e Geográfico De Sergipe 100 anos De 1902 12 12 Para cá Muita história Com certeza E um trabalho de preservação E difusão Da nossa memória Realmente digno De respeito De todos os Sérgio Panos Mas Eu fiz uma pesquisa Ontem e hoje Interna Está na moda agora E você sabe o que eu descobri? Pouca gente conhece O Instituto Histórico e Geográfico Pouca gente sabe O que faz O Instituto Histórico e Geográfico De Sergipe Muita gente acha Que é só para a reunião Do sindicato Lá em cima No auditório Não é Eu queria que você Explicasse para a gente Contasse um pouco da história Mas antes Me explica O que é o Instituto Histórico e Geográfico De Sergipe Muito bem Então é muito oportuna A sua observação Porque As pessoas que circulam mais No campo cultural No campo intelectual Têm a plena consciência Do que é o Instituto Mas eu diria Que o grosso da população Sergipana Muitas pessoas desconhecem Estudantes 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 As vezes eu estou Na frente do Instituto Vendo alguma coisa E populares passam Pela rua de Itabaiana E perguntam É uma igreja? Porque a arquitetura Em estilo art decó Do prédio sede do Instituto Era uma das poucas Art decó existentes No Brasil inclusive É verdade Obra de Alta Neste Um construtor De origem austríaca Que esteve por Sergipe Durante algum tempo Aliás Passou muito tempo Em Sergipe Deixou um legado Realmente mudou A fisionomia urbana Da cidade E é um dos prédios Bem preservados De Alta Neste O Sergi O prédio Cidade De Aracaju A capela A nossa antiga biblioteca A biblioteca Que fica na Praça Fausto Cardoso Com o arquivo público Do estado Pois é Então É muito oportuna A sua pergunta Porque realmente Muitas pessoas Desconhecem O que é o Instituto Desde que eu assumi A presidência do Instituto Em janeiro de 2010 Eu venho me empenhando Em divulgar A entidade Através de entrevistas Artigos em jornais Exatamente tentando Levar ao público O conhecimento Do que é a Casa de Sergipe Que é como popularmente O Instituto é conhecido E essa denominação Não é aleatória Não é sem sentido Por que é que os nossos Intelectuais Por que é que as pessoas Envolvidas no campo cultural Referem-se ao Instituto Como a Casa de Sergipe Então é exatamente Porque aquela entidade Aquela casa É uma guardiã Da memória De Sergipe Dos sergipanos Então trocando em miúdos Respondendo de forma objetiva A sua pergunta O que é o Instituto Histórico O Instituto Histórico É uma entidade civil Sem fins lucrativos Que tem como Objetivo primordial Preservar a memória De Sergipe Dos sergipanos E divulgá-la Divulgá-la a partir Do seu veículo De comunicação principal Que é uma revista A revista mais antiga Em circulação no Estado O primeiro número Da revista Do Instituto Histórico Circulou em 1913 Não é a mais antiga Revista sergipana Mas é a mais antiga Em circulação Outras existiram Antes dela Mas Deve a mais antiga É a do gabinete De leitura de Maruim Então A cultura sergipana A memória de Sergipe É divulgada Pelo Instituto A partir de sua revista Como eu disse A mais antiga Em circulação Através dos eventos Que nós promovemos A cada dois anos Nós realizamos O Congresso Sergipano De História Em parceria com A Associação Nacional De História Sessão Sergipe Então O Instituto Tem esse papel De preservar E divulgar A memória de Sergipe E também Apresentar Novos Autores Novos intelectuais Que publicam Na nossa revista Que nós patrocinamos Tentamos Apoiamos Pelo menos A publicação De obras Desses novos Autores Que se dedicam Aos estudos Sobre Sergipe Tudo isso Custa muito caro É, não é fácil Você manter Uma casa Com esse perfil Com essas Com esses deveres Com esse propósito Principalmente Como sobrevive O Instituto Histórico? Veja só É realmente Lidar com o Instituto Fazer com que ele sobreviva É uma tarefa difícil Para que você tenha uma ideia A nossa diretoria A diretoria do Instituto Ela foi eleita Eu estou Na frente do Instituto Desde 2010 Mas nós No final de 2011 Tivemos uma outra eleição Eu fui reeleito Mas a diretoria Se recompôs Então todos os membros Dessa diretoria Eles trabalham Literalmente de graça Para o Instituto Eu sou professor Da Universidade Federal De Sergipe Temos outros professores Na diretoria Mas também Advogados Pessoas que atuam Em diversos campos Mas que são sócias Sócios e sócias Do Instituto E que prestam serviços A casa Sem nenhum tipo De remuneração Mas você tem uma folha De pagamento Você tem funcionários Do Instituto Histórico Temos, temos sim Você tem a manutenção Do Instituto Histórico Claro, claro, claro Então os diretores Prestam serviços Ao Instituto Sem nenhum tipo De ônus Para casa Mas nós temos Estagiários Prestadores de serviços Funcionários E como é que isso É mantido Como é que essa estrutura É mantida Os sócios Dão uma contribuição Anual Uma contribuição Simbólica A anuidade É um valor Que gira em torno De 100 reais Então nós temos Uma média De 100 sócios A contribuição Anual Somada Daria para cobrir Um mês e meio Dois meses De despesa Você recebeu Uma subvenção Do governo É exatamente isso Então nós recebemos Desde o início Do governo Marcelo Deda Nós recebemos Uma subvenção E isso virou lei Então todos os anos Nós recebemos Uma subvenção Do governo Não é um valor altíssimo É um valor razoável Que dá para manter O Instituto Com dignidade Mas nós temos Outros parceiros Então recentemente Nós recebemos A contribuição Dos deputados Todos os anos Os deputados Muitos anos Em um grau maior Às vezes Em um grau menor Nós recebemos Também a subvenção Da Assembleia Legislativa Que nos ajuda Bastante E parece que o Banese Também participa Em várias Por exemplo É muito importante Que essas empresas Que contribuem Para o nosso Fortalecimento Da nossa O Banese Tem sido Nosso parceiro Em algumas ações Por exemplo O ano passado Nós reeditamos Com o patrocínio Do Banese Uma obra fundamental Para entender A história De Aracaju Que é A obra de Fernando Porto Alguns nomes Antigos Do Aracaju Então o Banese É nosso parceiro Nessas atividades Sobretudo de reedição De obras clássicas Que tratam da história E da cultura Sergipana Então temos O governo do estado A Assembleia Legislativa O Banese A universidade É uma parceira Fundamental Do instituto A maior parte Dos nossos estagiários São alunos Da universidade Que trabalham No instituto Que estagiam No instituto E Nossa revista Nós retomamos A periodicidade Da nossa revista Em 2004 Graças a um convênio Que foi firmado Com a universidade Então todos os anos Religiosamente No mês de agosto Nós lançamos Um novo número Da revista Que é quando É aniversário Do instituto histórico Exatamente Nós temos Algumas imagens Algumas dependências Do instituto histórico Vamos ver A primeira foto Aí É a biblioteca É o nosso arquivo E biblioteca Exatamente Eu estive lá E é realmente Muito bem cuidado Vamos mais uma foto Bom também Arquivo e biblioteca Eu estou achando Que está aí pequeno Esse é um problema Seríssimo que nós temos A questão do espaço Porque eu acredito Que quando o instituto Foi criado Em 1912 Os fundadores Não tinham ideia Da dimensão Do acervo Que o acervo tomaria Verdade Então recentemente Por exemplo Nós transferimos Todo isso Claro Depois de ter sido Feito uma assembleia Com todos os sócios Do instituto Nós transferimos O acervo de medicina Para a Somese Para a sociedade médica De Sergipe Era uma parte Do nosso acervo Subaproveitada Os pesquisadores Faziam pouco uso Muito bem Olha também Aí a biblioteca Mas aí com certeza A Somese É mas claro Eles se comprometeram A dar acesso Ao público A preservar Essa parte Do nosso acervo É uma entidade Seríssima Hoje mesmo Eu estive Com os membros Da Somese Essa sala Eu acho que É tipo um museu É um museu A mais antiga Unidade museológica De Sergipe Nós temos Uma museóloga Importante Chamada Verônica Nunes Diretora do Museu Do Homem Sergipano Que foi inclusive Quem reorganizou O nosso museu O museu do instituto Ela coloca em um dos seus textos Que o pontapé inicial Na museologia Em Sergipe Foi dada pelo instituto Com a organização Do seu museu É o chamado Museu Galdino Bicho Parte do acervo Peças do museu Acho que indígena Eu acho que deve ser Vamos mais um Isso é nossa pinacoteca A pinacoteca Jordão de Oliveira Uma homenagem Justíssima A esse nosso artista Então a pinacoteca Jordão de Oliveira Tem um acervo Riquíssimo Então muitas figuras Importantes da história Intelectual E da história política De Sergipe Estão retratadas Nesse acervo Inclusive Depois do Rio de Janeiro Sergipe Possui o maior acervo De artistas vinculados À Escola Nacional De Belas Artes Por conta de uma doação Que foi feita Por um artista Chamado Galdino Bicho Na década de 50 Que doou ao instituto Obras de artistas famosos Da Escola de Belas Artes Do Rio de Janeiro É bom É isso aí E o instituto Estaria Vai estar Completando 100 anos Agora no dia 9 de agosto 6 de agosto 6 de agosto 6 de agosto E estão Preparando Uma 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 Programação Realmente fantástica Eu estou vendo aqui A programação Se eu for falar Na programação Eu vou precisar De três programas Mas Eu vou Concentrar aqui No dia 6 de agosto Que é o dia Do aniversário Exato Então vamos ter A solenidade E a abertura Das comemorações Conferências Descerramento De placa comemorativa Enfim Essa programação Vai estar Já está disponível Já está disponível No site Do Instituto Do Instituto Histórico O www.ihgse.org.br Como é Em agosto A gente vai divulgando Ela aos pouquinhos Fracionadamente Excelente Mas Aseguro Que é realmente Fantástica a programação E Todos E parabéns Não só você Mas Toda a diretoria Os estagiários Estão lá Eu estive lá Alguns dias E fui muito Bem recebido E eu sei Que alguns Jornais Já estão Digitalizados A maior parte Do acervo Da nossa Emiroteca E eu fiquei Muito contente Saber que A Folha da Praia Já está Digitalizada E eu queria Fazer uma surpresa A meu amigo Amaral Cavalcante Mas não deu tempo Mas fiquei Muito contente Obrigado Obrigado por ter vindo Muito obrigado De receber Aqui no programa Parabéns Mais uma vez Pelo trabalho Que vocês vêm realizando No nosso Instituto Histórico Que tem Um vínculo Muito grande Com a nossa Fundação Aperipé Porque a Rádio Difusora E a Antiga Rádio Aperipé Iniciou Lá Numa sala Do Instituto Histórico Geográfico Está convidado Para as comemorações Em agosto Estarei lá Com certeza Vamos fazer uma cobertura Que ela merece Obrigado por ter vindo Muito obrigado A gente volta Já já Cultura É o que a gente faz 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 Vimos algumas imagens No primeiro bloco A imagem agora No segundo bloco Nos próximos programas Vamos mostrar Mais gente boa Em exposição Lá na coletiva De São João Outra coletiva Também maravilhosa Que está acontecendo Lá no Café da Gente Sergipana Que fica no Museu Da Gente Sergipana Dessa feita a curadoria Da minha amiga Sayonara Viana Ícones Juninos Vamos mostrar aqui No próximo programa Mas a gente já mostra aqui Um pouquinho do convite Muito bonito Eu acho que Esse aqui é de Joel Dantas Não falha a memória Paulo Lobo Conhece todos eles Já pode confirmar Eles estão aparecendo A obra de Joel Dantas Não sabe não, Paulo? Sei não Esse eu não Reconheci de cara Lá no Espaço Cultural De Zenal Queiroz Continua a exposição Retratos da Vida Pintura de Charles Henry Já mostramos aqui Matéria do programa Fotografias da Melissa Warren Que vai estar aqui No programa Na próxima semana É isso, Simone? Houve o lançamento Do livro do Severo Dacelino Houve a apresentação musical Do grupo de surpo Do coral da Escola de Arte Valdice Teles E houve o grupo De dança de venda De Aracaju Mas a exposição Do Charles Henry E das fotografias Ficam até o dia 13 de junho Acho que não é 13 de junho De 13 já passou Ela vai ficar até o dia 19 de junho Se não me falhar a memória Mas é isso mesmo Ok? Lá no Espaço Cultural De Zenal Queiroz Da Assembleia Legislativa Beijo a gente do programa Mostra aí mais um pouquinho Os meninos Do pif do pif Pifano do pif Você quer ir? Bota aí porquê? A gente vai ter um pouquinho pra gente Pediu Mendonça E sua turma Zabumba de Timbaúba Perguntaram por que Zabumba de Timbaúba? Parece que é uma Zabumba antiga Centenária Feita em Timbaúba Que eles têm É isso, Simone? Tá sabendo disso? É, deve ser Deve ser, né? Tá sabendo É isso daqui Houve a festa De Santo Antônio A gente criou Nesse momento Nesse momento Da Viagem Conversa Paulo e Fábio Quer dizer, agora Nós estamos diante Da mais nova dupla Sérgio e Pana Paulinho Fábio e Paulo Ou Paulo e Fábio Como é que é Que é o nome da Sérgio? Não Sem sacanagem Fala o negócio da Sérgio Mas é Paulo Lobo e Fábio Lima Não, a gente não é dupla A gente resolveu fazer um trabalho A gente não somos dupla Nós não somos dupla Nem temos a intenção A gente não somos Mas foi eu que falei Foi você então Foi uma parceria, na verdade A gente montou uma parceria Para trabalhar no São João Eu sempre tive vontade De fazer uma coisa assim Ligada a esse repertório De mais qualidade de São João Que é o Dominguinho O Gilberto E tal, não sei o que Fábio também Tem o mesmo gosto Direcionado para essa coisa Mas um pouco mais Trabalhado harmonicamente E tudo mais, né Que hoje em Filime Está em desuso pra caramba E a gente conversando Vamos fazer um show Para a gente curtir Rememorar essas coisas gostosas Mesmo que a gente não faça nada Vamos fazer um show Para a gente Para os amigos E tal, não sei o que E aí acabou ficando bom É, a gente aqui Não está fazendo nada mesmo São João, todo mundo quer O pessoal do MPB É, a gente que está com o MPB Na época de São João Ficam parados mesmo Ficam parados E era uma maneira Da gente curtir o nosso São João Mas o São João não é MPB? O São João é uma música popular brasileira também Não é? Mas as manifestações que acontecem No nosso estado Principalmente as que são gratuitas Eu acho uma coisa interessante A gente sabe que Agora falando sério O termo música popular brasileira Ele foi instituído Pelo pessoal das universidades As faculdades Durante a época da ditadura militar Principalmente logo no início Em 66, 67, 68 Que era uma forma De popularizar A música universitária Que se fazia naquele momento Qualidade, né? Então criou-se o termo Então de música popular brasileira Que na realidade Era música extremamente elitista Hoje virou um estigma Ao contrário, né? Virou exatamente O que eu ia falar E aí Começou a... Então a música popular brasileira É aquela música que não é... Não é popular mais Que não é popular Hoje não é mais A música popular brasileira Não é popular Não, nunca foi Na realidade Ela nunca foi Quando você tem ali Chico Buarque, Beto Gil, Caetano Nos festivais e tal Ainda houve um boom Mas era um movimento universitário Que foi acontecer E foi temporário, né? Pois é Mas você não acha que De repente Hoje Esse termo Ele soa meio Discriminatório, não? Fale, Fabio Lima Não, Fabio Você não acha que ele é Como é que eu diria Não é discriminatório A palavra certa Mas Ele cria Um divisor de águas Entre Musical no Brasil Não, eu não acho Que ele cria Um divisor de águas Nem tão pouco Quanto os outros Estilos Que tem os seus nomes Não acho que Que cria divisor de águas Eu acho que A música popular brasileira Ela tem uma identidade Quando você fala Que canta MPB Todo mundo sabe Que você canta Como quando Uma pessoa fala Eu canto sertanejo Todo mundo sabe O que é que canta E assim por diante Eu não acho Que seja discriminatório Eu acho que seja Uma referência Para determinado Estilo de música Então Mas vamos Vamos fugir um pouco Do conceitual O Michel Teló É popular? Bastante Ele não é MPB Ele não é MPB Mas ele é popular Mas ele não é música A expressão música Popular brasileira Ela não é hoje Levada ao pé da letra A música popular brasileira É um estilo Já tinha que acabar Essa história Esse rótulo de MPB Então não rotula? Rotula Se rotula sempre E aí O mercado Fonográfico Sempre criou Esses nichos Do mercado É Pop rock MPB Estratégia de marketing Aliás o rock hoje Tem uma opção O rock não é mais Só rock Antigamente era só rock Rock and roll Hoje é pop rock Red rock Metal rock Não tem rock Vamos parar de falar besteira Vamos tocar Vamos cantar O que é que a gente vai cantar Vamos cantar o tema do show Vamos Vamos sim Tem música tema O nome do nosso show É Noites Brasileiras Que é uma música De Luiz Gonzaga E quando a gente Bolou a ideia De fazer esse show Isso não era um projeto Que você tinha Que ia contar a história A história do Brasil Esse já é outra história Que a gente está fazendo Também para o segundo Se besta agora Exato Mas agora Mais uma parceria nossa Esse projeto Então é previsto Não um casamento Somente para o São João E parece que parece Ser um casamento Duradouro 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 A raparigagem temporária Enfim Mas o show Quando a gente bolou A música Noites Brasileiras Ela retrata exatamente O que a gente quer trazer Nesse show Foi a primeira coisa Que a gente já pensou Exato Que a música diz Ah que saudades que eu sinto Das Noites de São João As Noites Tão Brasileiras Das Fogueiras Sobre o ar Luiz Gonzaga Ah sim Que saudades Exatamente Então a gente colocou Então a gente colocou O nome do show O nome dessa canção Que é Noites Brasileiras Que tem tudo a ver Com o que a gente Tá fazendo no show Trazendo de volta Pra matar essa saudade Que a gente sente Daquelas Noites Brasileiras Das Noites Brasileiras Sobre o ar do sertão Meninos brincando de rodas Velhos soltando balão Moços em volta A fogueira Cantando com o coração Que tá salvando os meus sonhos Que tá saudoso o sertão Ai ai E aí vai um arrastapé A gente puxa uma A gente ia trazer o nosso sanfoneiro Rapaz Mas ele tá tocando Trabalhando Você sabe que sanfoneiros Essa época É brincadeira É bom pra todo mundo Nem de conta É luxo Nem te conta Ele vinha com a gente Mas infelizmente Ele teve um compromisso Vamos lá de violão Brincar com E aí a gente começa o show Com essa música Com esse chiro bem lentinho E depois a gente entra no Ah que saudades que eu sinto Das Noites de São João Das Noites Brasileiras Das Fogueiras Sobre o ar do sertão Quem quiser conferir o resto É bacana A gente vai estar dia 21 Lá no Forro Caju A escolha das músicas Como é que foi A verdade é assim Fica à vontade Foi uma energia muito legal Porque um lembrava Pô massa Pô essa Adoro também Isso aqui De repente tinha 50 músicas Que eu gostava E tava de acordo Jaxo do pandeiro Jaxo do pandeiro Não a gente não tem Na verdade a gente escolheu Tem Jaxo do pandeiro Não tem não Não tem não Tem muito Luiz Gonzaga Tem Gilberto Gil Tem Dominguinhos pra caramba Nando Cordel Flávio José Flávio José Na verdade a gente sentou Pra fazer Vamos fazer o repertório hoje Vamos lá A gente sentou E ele pegou uma folha de papel Uma caneta E eu falando uma música Ele falava outra Eu falava uma música E isso a gente lembrava E começava a tocar as músicas E cantar E chegou num momento Que tinha Uma infinidade de canções E aí houve uma segunda Uma segunda reunião Pra que a gente pudesse Filtrar Filtrar Aquilo ali E acabou ficando nisso Mas assim A gente tirou muita coisa Com muita pena Essa reunião Sempre regada a inspiração Sim Naturalmente Sim, claro Naturalmente Evidente Facilita Facilita Vamos fazer mais uma? Vamos O que a gente fazia agora? Vamos fazer agora Abrir a porta Vamos lá? Vamos Lê-se Vai, Paulinho Abrir a porta Aparecer A mais bonita Sorriu pra mim Naquele instante Me convencer Que o bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir Vai dar pra lá Do céu azul Onde eu não sei Lá onde a lei Seja o amor Usufruir do bom do mel E do melhor Seja comum Pra qualquer um Seja quem for Abrir a porta Abrir a porta Aparecer Aparecer Isso é a vida É a vida Assim Assim Por outro lado Programação, agenda, como é que está? Não, a gente vai fazer Forro Caju, basicamente, que foi o objetivo principal do negócio, foi fazer Forro Caju, e a gente está aberto para outros lugares. Evidente que alguns ainda não vão dar uma resposta. O pessoal que quiser manter contato com vocês, como é que faz? Com o Fábio Lima? Pode ligar. Essa parte vai se começar. Pode ligar tanto para mim quanto para ele. Meu número é 99612978. O Fábio Lima vai depender do horário que ele estiver acordado. E é só, digamos que isso também depende muito da minha ocasião. E você acorda 8 e dorme 9. Onde o safado, todo dia tem ensaio, 8 horas da manhã. Onde o safado, só para você estar em estado de graça. Foi bom para caramba. Foi maravilha, foi massa. Muito público gostou para caramba. E vai ter agora dia 20, 21, 22, se não me falha a memória. 21 e 22 no Teatro Bias Barretas. 22 de julho, no Teatro Bias Barretas. Vamos trazer o pessoal aqui de novo para a gente falar mais um pouco. Mas é o Jorge Lins que não veio da outra vez. Ah, não veio. E aí, telefone de contato? Então, liga para a gente 99612978. Quem tiver afim de levar o show da gente. Vem devagarzinho, que o pessoal não dá para decorar. Ok, 99612978. Traduza, Camilão. O cabroco falando inglês, meu irmão. Olha. O cabroco falando inglês. E foi no São João. Vai, meu irmão. 99612978. Agora. E aí? Agora. Gente, obrigado por ter vindo. Uma honra muito grande. Que bom, cara. Que bom estar aqui de novo. Meu querido compadre. Prazer foi meu. Um abraço meu. Um beijo meu, meu querido afilhado Pietro. Está andando de patisa agora, legal. É, estou sabendo. Estou sabendo. Estava lá no teatro, no primeiro dia. Fábio, felicidades por esse casamento que espero que seja duradouro. Boa. Evidente, evidente. É muito bom. Na verdade, além do encontro musical, do encontro de gerações, a gente leva pro pau com amizade que a gente já rola há muito tempo e vai ser de um astral muito grande a gente poder dividir junto esse espaço pra fazer o que a gente de melhor sabe fazer. Que maravilha. Vamos encerrar com o Ruas de Ará? Vamos lá. A gente deu uma repaginada nela. E o programa fica por aqui. Lembrando que sexta-feira a gente está de volta aqui na nossa TV Aperipê, sete da noite, coladinho com notícias da Aperipê. Reprise no sábado, uma hora da tarde e no domingo, sete da noite. A gente fica então com a dupla Paulo Lobo, Fábio Lima, Ruas de Ará pra gente matar saudade. Tchau. Nossa cidade, cenário da ponte, entre o velho e o haverá, tem gente que aterra, tem gente no mangue, todo dia nas ruas de ará. Tem velho safado, tem beijo molhado, tem deputado marajá, tem rico que é pobre, tem preto que é nobre, todo dia nas ruas de ará. Aracajueiro, aracajuá, dança do guerreiro, rua de ará. Aracajueiro, aracajuá, dança do guerreiro, rua de ará. Senhora de idade, vem da soledade, o moço que vai trabalhar. Tondoca doideca, eu tô com traveca, todo dia nas ruas de ará. Tem gente bacana, tem falsa baiana, boçal, tem vagal, tem pachá. Na nossa cidade, mentira e verdade, todo dia nas ruas de ará.